Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, tá bom? Tô começando esse vídeo aqui agora com vocês. Espero muito que vocês gostem de acompanhar tudo que eu vou compartilhar com vocês no vídeo de hoje, tá bom? Já deixa bastante like, se inscreva aqui, ó, se não for inscrito ainda. E me siga lá no Instagram, fica sempre aparecendo aqui na tela e o link fica sempre na descrição do vídeo. Desde já, meu muito obrigada a cada um de vocês que tá sempre por aqui comigo, me acompanhando, prestigiando, né, meu trabalho, deixando um joinha, deixando seu comentário, que eu adoro ler por aqui. Desde já, meu muito obrigada. E você que tá chegando agora, ó, marido, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vindo, né, por aqui. Espero que você goste de acompanhar a... tudo que eu compartilho por aqui, né? Vida de dona de casa, rotina, enfim, a vida acontecendo por aqui, né? É, marido tá lá fora, ó o barulho da máquina, que ele tá aprontando por lá umas coisinhas. Depois eu vou lá mostrar pra vocês. Agora, ontem não gravei nada, porque ontem eu fui lá na Rose. Gente, tô muito satisfeita, assim, com o trabalho, sabe? Aqui, olha, confesso que eu dei uma cutucadinha, tá vendo? Aqui, tá vendo? Aqui, não sei porque que tá marcado, ó. Parece que marcou aqui, né? É, mas, ó... É, não sei, mas enfim. Ó, dá pra ver que ainda tá um pouco, mas tá bem mais clara, né? Então, assim, é que nem ela falou, Malu, é um processo, entendeu? A gente faz as primeiras etapas pra dar uma intensificada. E depois, ó, é a vida inteira com os cuidados, né, diários, noturno, diurno, pela manhã, né? Enfim, aquele tal do skincare, ou seja, né, você usa o que o seu rosto precisa. Aí, ela falou, não adianta, se você parar, volta tudo como era antes, enfim. Tem que tá sempre ali, ó, fazendo aquela manutenção. Aí, se ela que ainda não tá, né, óbvio, com o tempo eu vou continuar fazendo, vai melhorando cada dia mais, gradualmente, vamos dizer assim, né? Mas, é isso. Aí, ontem acabou que eu nem negociei, que eu era no meio da tarde lá. Aí, eu não quis nem começar vídeo, que eu falei, ah, eu fico toda enrolada, né? Aí, fui lá, fiz, voltei, fiz outras coisinhas, mas nada assim de, né? Coisinhas mesmo, básica, vamos dizer assim. Aí, hoje sim, eu tava com outros planos pra hoje, mas aí, marido, é... Eu tinha pedido pra ele trocar pra mim aquela barra que segura as cortinas, né? Aí, é, porque a gente comprou ela imaginando, mas só que lá é muita cortina ali fora. Então, ela acabou não... Ela fica meio que envergando. Aí, desde quando a gente colocou, que ele falou, ah, vamos tirar pra arrumar. Só que aí, foi deixando, né? Aí, outro dia desse, eu falei com ele, ele falou, ah, vamos arrumar. Aí, hoje, ele já falou, quer que eu já arrumo lá pra você? Falei, ah, quero, né? Aí, não ia nem lavar as cortinas, mas, gente, minhas cortinas estão tão sujas. Que eu falei, amor, pode tirar tudo, joga ali, que eu vou aproveitar e vou lavar. Porque eu gosto de ir lavando e já pendurando no varão, né? Falei, então, é bom que já vai fazer isso. Que, principalmente, se pendurelas molhadas, estão mais pesadas ainda, né? Aí, eu vou... É, coloquei tudo lá fora. Tô lavando minha coberta. Vou lavar essas cortinas. Enfim, bora aqui comigo? Que o dia tá só começando por aqui. Nós temos muita coisa pra fazer hoje. Aqui tá assim, tá vendo, ó, sem a cortina? Falei, a gente já... É, estranha muito, né? Quando colocou a cortina, estranhei, que antes, né, ficava assim. Aí, quando colocou a cortina, estranhei. Agora, tirou pra arrumar, estranhei de novo ele lá. Tá lá, dando uma... Disse ele que tá dando uma revestida, sabe? No... Naquele tubo, né? Que o tubo é oco, furado. Lá, não aguento. Olha só. Gente, vai uma, duas... Deve que vai umas... Ah, não sei. Vou lavar lá. Depois eu mostro pra vocês muitas cortinas aqui. Então, pesa, né? Aí, o que que eu vou fazer? Aproveitar. Depois que eu voltei lá da roça, não fiz nada, assim, de casa. Exatamente falando, né? De limpeza, essas coisas. Então, vocês imaginam. A casa tá toda precisando de limpar. Ó. Até lá, veio também a máquina, né? A VAP, de aspirar. Que eu vou aspirar esse tapete, esse sofá, enfim. Dá aquela geral. E queria também ver se eu limpava esses vidros. Ah, vamos ver se eu crio uma coragem. Falei, puxa, vou pôr as cortinas limpinhas. Poderia já dar uma limpeza nesses vidros, né? Nesses aqui, principalmente, ó. Será que eu animo? Vou ver se eu vou animar. Vou mostrando aí pra vocês. Porque aí já põe as cortinas limpinhas, né? Como eu falei pra vocês. Provavelmente não vai mais bater água da chuva quando começar a chover por aqui, ó. Então, acho que dá pra manter eles um pouco mais limpinhos, né? Por mais tempo. Vou tentar. Vou ver o que que eu faço. Vou começar por uma. Se eu achar que tá ok, eu vou continuar. Se não, eu vou fazer outras coisas. Porque quando tem muita coisa pra fazer, né? Posso ficar muito tempo presa em uma só. A máquina já tá esfregando. A coberta, a cobertinha. Joguei lá pra lavar. Depois foi que eu resolvi essa questão de lavar as cortinas. Olha só. Elas estão muito sujas. Muito sujas mesmo, ó. Tá vendo? Empolou elas e colocou aqui. Uma, duas. Acho que são quatro. Que são, no caso, duas cortinas inteiras, né? Duas de dois lados. Aí. Eita. Caiu um negocinho desse. Tá vendo, ó? Aí o que que eu vou fazer? Enquanto tá ali esfregando a cobertinha, eu vou colocar uma parte por vez pra esfregar. Sabe? Pra esfregar, pra ficar bem limpinha. Aí eu vou pegar elas e vou colocar aqui nesse... Ó, tem roupa aqui também pra recolher. Esses tapetes acabei não lavando. Eu vou colocar elas de molho. Aqui, ó. Tirar essa mangueira da mangueira daqui. Pra usar. Porque tá fazendo barulho. Vou tacar uma água com sabão aqui. E vou deixar elas de molho. Entendeu? Porque na hora que eu tirar a cobertinha, eu já vou só colocando e esfregando. Uma a uma. Depois que tiver... Todas esfregadas, eu volto só enxaguando, centrifugando e pendurando lá. Ó. Tem mais roupa aqui. Ou seja... Daquele jeito. As negócios do rio de trabalho. Mas é isso. Mas vai dar bom, né? O negócio é pegar e fazer. Porque a gente vai só pensando, só pensando. Deixando pra depois. Aí, quando você vai se dar conta. Nossa, o tempo passa e você não faz. Eu fazia dias que eu tô precisando lavar essas cortinas. Aproveitei que o meu marido falou. Ah, Deufi, eu vou arrumar lá pra você. Falei, então é agora. Olha lá. Tá vendo? Os tubos são assim. E tá revestindo eles, pra eles não envergarem. Tchau, tchau. 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 Bom, eu tô limpando, eu tava até comentando pro meu marido, achei até melhor limpar, sabe? Porque quando a gente lava, fica tudo respingado e assim eu achei que fica um pouco melhor, gente. Não fica aquela maravilha pra falar, nossa, transparente, não. Mas fica bem mais limpo, vamos dizer assim, ó, sem os escorridos, né? Da água que a gente joga, geralmente fica, ó. Achei bom. Agora eu limpei até aqui só. Aí eu vou limpar ainda pra cá, ó, até lá na porta. Mas ele já finalizou, colocou lá de novo o trilho, tá vendo? Aí, vou aproveitar também, que já tá sem a cortina, passar um pano, uma buchinha com veja, tudo ali naquela beirada, ó, que fica sujo, né? E antes de colocar a cortina, limpar em cima assim também das vidraças. Ah, Maria, é muita coisinha pra catar, sabe? Mas tá bom. Aí já coloquei a primeira cortina lá pra lavar, assim que ela sair, eu já posso colocar ela. Acho que eu até já vou limpar depois lá de cá, ó, que aí já posso pôr ela ali, no lugar da porta. Porque, aí tirei a cobertinha, coloquei o varal lá fora, mas menina tá passando umas rajadas de vento aqui, com poeira. Eu falei, ai, minha coberta, acabei de pôr, ainda tá úmida, né? Ó, coloquei ela ali, coloquei o varal alto, né? Coloquei ela lá. Agora, coloquei a primeira parte da cortina lá pra lavar. There's a new day that will come again tomorrow There's a new day to wash away the pain There's a new day to take away your sorrow When the old ways get washed out by the rain Sigo aqui na luta, é porque eu paro, né, pra ir lá na máquina. Resolvi não colocar a cortina. Eu tenho até uma pronta, mas falei, ah, vou... Pronta não, né? Na verdade, eu tirei, esfregou, tirei. Aí, deixei sem enxaguar. Falei, vou primeiro limpar tudo. Aí, daqui a pouco, já finaliza tudo. Já vou colocar todas de uma vez, entendeu? Porque aí não fica esbarrando. Mas, nossa, depois eu vou mostrar pra vocês a diferença. Depois que a gente lava, que a gente vê o quanto realmente tava suja Porque ficou tão limpinha, sabe? Tô dando duas esfregadas em cada lado Porque eu tô colocando um lado de cada vez. Mas, ó, tá fluindo, gente, ó. Tô gostando. Né? Tá bom. Achei melhor do que tacar água. O marido tá lá embaixo. Lourenço também. A Dani passou, aí tava saindo. Falei, quer ficar aqui com a vovó? Ela falou, quero. Mas, para não, minha filha, ó. Adoro. A vovó dele tá lá fora. Adoro circular lá fora. Oi, meu amor. Limão. Trouxe pra vovó? Tá bom. A vovó vai pegar. Os menininhos. Pra nós fazer suco, né? Não. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Está vendo? Bem limpinho. Em vista do que fica, né? Nada de escorrido. Não ficou aquela coisa assim, transparente. Tem uns lugarzinhos. Acho que vocês não conseguem ver. Que ainda ficou meio assim. Enquanto está uns trem que fica grudado. Que a gente não sabe se está por dentro ou por lá de fora. Ah, é uma guerra. Foi a primeira vez que eu limpei assim, né? Então, aos poucos. Mais uma ou duas, vai ficando melhor, né? Mas achei melhor assim. De que lavar, jogar água. De vez em quando, talvez eu jogue água. De vez em quando eu limpo assim, né? Ó, o barulho é aqui, ó. É o fogo o dia inteiro. Eles adoram o negócio. Adoram o foguinho. Adoram o foguinho. O barulho é aqui, ó. Ó, confesso que não aspirei nada, gente. Falei, ave maria. Foi muita invenção, sabe? Muitos planos para pouca coragem e determinação. Falei, quer saber? Meu braço direito está com uma dor no cotovelo. Assim, acho que, sei lá, limpar esse pouco de vidro, né? Falar nada. Mas, aí falei, quer saber? Vou deixar para aspirar o tapete e o sofá outro dia. Então, ó, ali está, né? As coisinhas do Lourenço que ele está por aqui, que eu já mostrei. Eu mostrei, eu acho, né? Aí, assiste TV, vai lá para fora. Agora o sol baixou, ó. Agora está bom. Aí, eu passei um paninho bem caprichado por aqui. Olha essa bancada. Ajeitando o que a gente vai comer, mas estou ajeitando, tipo assim, só o que realmente não tem, né? Para improvisar com o resto que tem. Aí, aqui, ó. Passar agora tudo aqui também. As cortinas já estão ficando prontas. Ixi, menininha! As cortinas já estão ficando prontas. Primeiro, eu vou passar esse pano, que aí a gente já pode colocá-las de volta aqui. Primeiro, eu vou passar 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 aqui. Se inscreva no canal 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 E cortinas de volta No seu devido lugar Asfalta, né? Quando a gente acha estranho, né? Mas, gente, depois que a gente lava A gente fala Meu Deus, tava muito suja realmente, né? Mas, olha, agora Não dobrou nada os negocinhos, olha Os varões ficaram perfeitos, ó Aguentou certinho, ela ainda tá úmida, né? Claro, centrifugada só Mas não envergonou nada, ó Mas não envergonou nada, ó Tá vendo? Ó, a Mari colocou assim Só que tá mal fechado, né? Só puxei mais ou menos mesmo pra mostrar pra vocês Mas, agora eu vou deixar ela assim Agora que seca, né? Dá uma esticada Coloquei amaciante Pensando no cheirinho bom Delícia E os meninos já foram embora, né? O Lorenzinha Melzinha A Dani acabou de passar E pegou eles Levou embora Agora, ó Acabamos de comer também Tem essa tarefa agora aqui, ó Não fiz nada aqui na bancada hoje Porque o que eu fiz pra comer Foi um arroz pra complementar E isso aqui, olha Pensa no quanto está bom Isso é suando, né? Já falei pra vocês Eu só tempero bem, temperadinha Taco lá na panela de pressão E espera ficar pronto Ó, uns 30 minutinhos Pra ficar bem molinha Delícia, gente Aí acabamos de comer Só ficou o osso mesmo no prato Agora eu vou pegar essa bancada de jeito aqui Que olha a situação Fui fazendo pra lá as coisas, né? E fui deixando aqui Ó, agora Bora dar jeito nisso, né? E aí eu vou É... Abrir as cortinas Só um pouquinho Porque eu tô deixando ela Ó A parte que ficou mais amassada Dando meio Engraçado, né? Em cima E embaixo Tá mais... É... Esticadinha Mas depois Com o tempo também Ela vai esticando Mas olha como ficou limpinha Acho que eu mostrei, né? Pra vocês Como que tava suja Ó A bainha aqui embaixo Olha isso Caramba Nem parece a mesma cortina Olha Perfeita Lavei uma a uma Fui esfregando, né? Uma a uma Lá na máquina Depois enxaguei De duas em duas É... É... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.